Boa tarde, boa tarde meu povo, peder em ação mais um dia de luta, de obra Ei meu pai, Deus é maravilhoso e cheio de misericórdia, olha como é que tá aí na Bahia, só chuva Os blocos já tá tudo pra dentro, quem tem ajudante bom é outra coisa, ajudante fez massa e já deixou os blocos tudo aqui dentro E hoje eu vou mostrar pra vocês o rendimento aqui de um dia e meio trabalhado, a gente trabalhou ontem e hoje aqui fazendo avenaria Só que ontem à tarde choveu muito e hoje à tarde de novo, então a gente calcula em um dia e meio trabalhado, eu vou mostrar pra vocês Aqui ó, são 25 metros de comprimento, tá vendo? Igual já mostrei pra vocês uns vídeos anteriores Olha aí, ó, aqui tá com duas fiadas esse pedaço, aqui tá com três, seis fiadas, tá vendo? Ó, aqui já enchei um pedacinho de pilar que sobrou concreto pra evitar desperdício Sobrou dois botes de concreto, dois botes de concreto a gente jogou aqui dentro, tá vendo? A serventia do grampo aí ó, na correria aí se a gente vai bater madeira, vai bater ferro aí, parede mole, tudo molhada Vai bater ferro aí que você acaba tirando a parede fora de prumo, furando o buraco, ó o grampo A serventia do grampo aí ó Aí aqui ó, aí aqui essa parte aqui gente, hoje choveu demais Uma chuva de vento bateu do lado desse muro, lavou bastante a massa Mas graças a Deus não caiu não, a gente escorou as madeiras dos dois lados Aí assim que a chuva parou ó, olha como é que tá aí ó Muita chuva gente, chuva de vento Aí assim que a chuva parou ó, a gente encheu esses três pilar pra poder segurar o muro ó Esse, esse e esse aqui, tá vendo? Aqueles dois ali fosse que a gente encheu ontem, depois da chuva também Ó Enchei monte E esse aqui enchei monte também, tá vendo? Pilazinho bacana Bacana assim gente, de teliça, mas com murim baixa, baixo, sem peso Já tá o suficiente, tá bom demais Comenta aí meu povo, um dia e meio trabalhado, perderem ação e seu ajudante Será que rendeu o serviço aí? Ó pra vocês verem Aqui são três, seis, nove fiadas de bloco, nove fiadas de alvenaria até lá Ó o comprimento Mostrar pra vocês aqui Ó o comprimento Ó Bastanta coisa aí E já enchei, aproveitamos, já enchei cinco pilar Aí daqui pra, dali pra cá Até chegar ali ó Tá finalizado o muro Ali vai ficar um dente, tá vendo? O rebaixo de um bloco Tá vendo? Não fica muito boa a imagem gente, porque já tá escurecendo Eu creio que já vai dar aí seis horas da tarde Já perderem ação, tá aqui acabando de lavar as ferramentas Pra poder ir pra casa O ajudante já mora na roça, já foi embora Já passou do horário dele, então Ele foi embora Que a gente trabalha aí até quatro, quatro e meia Às vezes fica até cinco horas, mas é difícil Pedeira em ação fica aí até mais tarde Cuidando da ferramenta, lavando, ajeitando as coisas no carro pra poder ir embora Ali os blocos já tá tudo empilhado pra fazer daqui do outro lado E hoje, mostrando pra vocês o rendimento de um dia e meio de pedeira Comenta aí o que vocês acham aí Se rendeu muito pedeira em ação Se rendeu, se tá enrolado Seja sincero, não precisa ficar com vergonha não Pode falar a verdade Se enrolou, pode dizer que enrolou também Se trabalhou, pode dizer que trabalhou Não tem problema Olha pra vocês verem o comprimento São 25 metros de comprimento A extensão Pedeira em ação Mais um vídeo de obra Mostrando pra vocês o rendimento O mood de pedeira em ação Como é que tá ficando Quem tá acompanhando desde a base aí Então vai ver o murinho aí Simples que pedeira em ação tá fazendo Beleza? Agora ir pra casa descansar E... Amanhã tem mais, né? Amanhã é sexta-feira ainda Então eu vou postar esse vídeo pra vocês hoje Gente, se vocês gostarem do vídeo aí Vocês podem curtir, compartilhar Se inscrever no canal Se vocês sentirem Beleza? Dessa força pra pedeira em ação Vamos botar esse canal Botar esse vídeo aí pra circular aí no mundo Beleza, meu povo? Um grande abraço Pedeira em ação Agradeço vocês pelo carinho E mais um dia de trabalho Só tenho que agradecer a Deus pela força Mais uma vez a chuva veio E não derrubou nosso mundo Graças à misericórdia de Deus E se tivesse caído também A gente fazia de novo Fazia de novo Seja feita a vontade de Deus Nós tá aqui Pra servir e obedecer a Deus, né? Seja feita a vontade de Deus Ele... Ele é quem pode Todas as coisas Beleza, meu povo? Um grande abraço Epa! Chama de pedeira em ação E chama na alvenaria Vamos escorar muito pra não cair, meu povo